A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma quentona da roça agora? Vamos! Qual que vai? Vamos fazer aquela sua ciumeira Que vai! CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Nosso prazo tá em deitar, a melhor solução é nos apartar Você pode a cargata dos pais, separando a vida e chorando seus aves Pouca rosa que meu molequinho derrubar o dedinho chorar Nunca mais Que se unir a darada mulher é colar do coro e vem nos cabelo Que se unir a darada mulher é colar do coro e vem nos cabelo Música